Vamos lá, gente. Então, primeiramente, bom dia para o mundo. Tranquilidade. Então, gente, eu quero saber só uma coisa aqui. Nessa aula de hoje, vocês vão conhecer as outras funções biométricas que compõem o nosso dia a dia, certo? Assim, dentre elas, nós temos a nossa central de mãe, que ela é conhecida como MX. Nós temos também o chamado de vida provável, que você vai ter que calcular a idade pela qual possivelmente a pessoa vai falecer até a descontabilidade atual, certo? E também, gente, aí vocês vão conhecer outros tipos de formas, a quantidade de existência, né? Tem a esperança completa de vida e a esperança do aliviado de vida. Tá ok, gente? Então, vamos assim, pessoal. Vamos lá? E o nome desse assunto, gente, que vocês vão conhecer agora, é assistir outras funções biométricas. Tá? Vamos lá? Ó, anota aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Deixa eu pegar uma... Ah, apagado tá aqui. Vamos lá. Então, tá aqui, gente. O nome desse assunto se chama isso. Outras funções biométricas, tá? Aqui, gente. Bom, gente. Então, de acordo com o que eu falei pra vocês, vocês vão ser isso aqui, ó. E o que vocês vão conhecer agora, se chama taxa central de mortalidade. Bom, professor, mas o que é isso, esse negócio da taxa central de mortalidade? É o seguinte, gente. A taxa central de mortalidade, nada mais anda menos do que você representar o valor de MX, certo? E a relação entre os falecidos, né? Entre as idades X e X mais 1. Pera aí. E agora? E agora, Aline? Melhorou um pouco? Aline? Melhorou um pouco, Aline? Mais ou menos? Ah, mas vai melhorar ainda mais, é porque... É um pouco de problema de conexão aqui, ó. Tá? É assim mesmo. Você tá em qual tipo? Tá em celular ou tá em PC? Notebook? Não. Vai melhorar. Tá? Calma. Vai melhorar, gente. Calma. Porque é problema de conexão, certo? É assim. É um pouco de problema de conexão, mas é assim mesmo, gente. Mas depois a tendência vai melhorar. Calma. Só ter um pouco de paciência, gente. Tá? É assim mesmo. Então, vou continuando aqui, gente. Ó, veja bem. Então, o que é a taxa central de mortalidade? Ó, a taxa central de mortalidade é o seguinte. Ele é representada por MX, né? E a relação entre os falecidos, entre as idades X e X mais 1, não serve em instante de tempo. Ou seja, em relação a essas outras funções biométricas, gente, a única coisa que vocês precisam se preocupar é justamente o seguinte. É você preocupar somente com a idade de uma pessoa. Entenderam, gente? E aí, é justamente isso que vai acontecer. Então, a taxa central de mortalidade é justamente isso. É representada por MX, né? E a relação entre os falecidos, entre as idades X e X mais 1, no certo instante de tempo. Tá? Então, é que vocês vão notar aqui, por favor, gente. Vamos lá, ó. A taxa central de mortalidade é essa aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tito, vamos lá. Só te chatear o vídeo, por favor. Vamos lá. Beleza. 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 Pronto. É essa forma, gente. É isso aqui, ó. Vamos lá. Ó. 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 Aí, gente. Vou esperar mais dois minutinhos aí pra vocês copiarem, tá? Fica à vontade. Fica à vontade. Tá. Tá. A. Mx. É mx. É mx. O título era Outras funções biométricas, Santalha Viu? É isso É isso É isso É isso O professor, mexe na câmera aí pra ver se fica melhor Porque não tá dando pra ler Oi E aí? E agora? Melhorou Aí E 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 aí Tá Mais um minuto, hein, Carol Mais um minuto, gente E aí 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 E o X é igual a MX mais, vamos cobrar MX. Ah, gente, então veja bem, ó, a taxa CPO de mortalidade é nada mais ou menos do que você falar o seguinte, ela é representada por MX, certo? E a relação entre os falecidos, entre as idades... Certo? 2 vezes 1 menos PX sobre o mais PX. Onde PX é igual a MX mais 1 sobre a MX. Tá, gente? Repetindo. A taxa central de mortalidade é representada por quem? É representada por MX, né? E a relação entre os falecidos, entre as idades X e X mais 1, num certo instante de tempo. E a sua fórmula vai ser justamente isso aqui, gente. MX, né? Que é igual a 2 vezes 1 menos PX, dividido por 1 mais PX. É que o nosso valor de PX é exatamente isso aqui, gente. É a nossa MX mais 1 sobre a MX. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é a nossa fórmula da taxa central de mortalidade. Tá bem? Esperar só um minutinho pra vocês compreenderem isso aqui, gente. Aí já vou colocar pra vocês o que é vida provável. Tá? Tá? Obrigado. Ainda não, mas eu vou mandar hoje, hoje à noite para vocês, certo? Aí que eu falei para vocês, gente, o próximo vocês enviarem essa lista aí, que eu vou enviar para vocês, é até daqui a duas semanas, tá? Tá bom? Sim, previsinho que a lista já está pronta já, gente, só falta enviar para vocês. Aí eu vou enviar, ainda hoje à noite eu envio para vocês, tá? E aí, gente, pode apagar isso aqui? Vamos lá, só te ative, por favor, vamos lá. Ok. Agora o nosso próximo assunto aqui, gente, aí o próximo, a próxima fala que vocês vão conhecer, chamar de vida aprovada. Depois de forma é melhor. Bom, gente, a vida aprovada, a gente não tem que falar disso, mas é o seguinte. É o tempo que deverá decorrer para que a quantidade de indivíduos de uma mesma idade da tábua da mortalidade se reduz à metade devido aos falecimentos. Certo, gente? Certo, gente? Então, dá um tempo, por favor, o que é vida aprovada, ó. Olha bem. É o tempo. Recorrer. Para que a quantidade de indivíduos, né? De uma mesma idade. Para que a quantidade de indivíduos, né? Então, aqui... Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Obrigado. 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 Ó, a fórmula é isso aqui, gente. Ó, mostra aí. Primeiro, vocês vão colocar o plano isso aqui, ó. E esse aqui, gente, ó O P1 É igual a P1x Esse P1, gente Significa que é Vida Provável De sobrevivência Tá bem, gente? Então tá aqui, ó Então, pessoal Então, o que é a vida provável? A vida provável, nada mais ou nada menos Que o tempo deverá decorrer Para que a quantidade de indivíduos de uma mesma idade Da tábua de mortalidade Se reduza a metade Devido aos falecimentos, certo? Então, qual a forma que vocês vão utilizar? É justamente isso aqui É o nosso famoso VP, né? Só que vocês vão utilizar através do P1, gente Porque o P1 é a vida provável de sobrevivência Certo? Então vocês vão fazer a seguinte estratégia Que o VP é igual ao valor do Lx Dividido por 2 E que o nosso P1 Que é a vida provável de sobrevivência É igual a P, né? É o P, né? Quer dizer, é o VP, na verdade Quer dizer, é igual ao valor de P Menos o valor de x Que é a idade atual Tá bom, gente? 1 minuto Se vocês copiaram essa fórmula aí, ó Tchau! 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 E aí, gente Pode apagar isso aqui? Vamos lá Ok Beleza, então Agora, gente O próximo aqui que vocês vão conhecer agora Se chama A quantidade de existência A quantidade de existência Ela é conhecida como Tx Mas o que é isso, professor? A quantidade de existência, gente É o somatório Dos anos vividos pelas pessoas Componentes de um corpo da idade x Até o instante Da sua extinção Aí O que é que acontece aqui, gente? É o seguinte Então, anota aí, por favor Chamar de textil, né? Bom O que é isso, professor? É o seguinte Então Tchau, tchau! Obrigado. Essa fórmula vai ser essa aqui, gente, ó, da exceção. Pronto, gente, é essa fórmula aqui que vocês vão anotar, ó. Pronto, gente. Pronto, gente. Isso até o instante de sua extinção. Aí a fórmula, gente, vocês vão utilizar isso aqui. É o nosso TX, que é o NX sobre 2 mais NX, certo? Aí tem outro tipo de fórmula, gente, que eu coloquei ela como somatório. Vocês não se preocupem que vocês não vão utilizar isso aí, certo? O que vocês vão utilizar realmente é dessa forma aqui. Tá bem, gente? Pode ficar tranquilos aí. Parênteses, TX. TX, Ludmilla. TX, LX, 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 LX. Obrigado. 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 Tx é igual a Lx sobre 2 mais Enx, tá? Nx, N de navio, tá, N? Obrigado. E aí, gente, pode apagar isso aqui? Bota o chat aí, por favor. Bota o chat aí, por favor. Bota o chat aí, por favor. Ok. 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 Agora vem aqui as duas duas formas, gente, e a relação entre elas, ó. Bom, nós temos aqui a chamada esperança completa de vida e a esperança abreviada de vida. Então, olha só. Esperança completa de vida. Esperança completa de vida. É a chamada, obviamente, como E0x. É o seguinte, gente. O que você quer dizer, professor? É assim, ó. É a quantidade média de anos, né? Ó. É. Tá. É. de algum dinarquia venerabilidade. Aí aponta isso aqui, gente, ó. Tá aí, gente? Isso aqui é a chamada de esferras completas de vida. O que é isso, professor? As esferras completas de vida, gente, lá da Amazonas lembram-se do que é a quantidade média de anos, né? De a quantidade média de anos de alguém de idade de x deverá viver. Então, a sua fórmula é isso aqui, gente, ó. E0x, né? Isso aqui é um zero, tá, gente? Não repara não, isso aqui é um zero, tá? Aí o E0x é igual a Tx sobre a dx. Tá bem? Aí, confia isso aí, vai dois minutos, gente. Lx, Lx, tá? Bom, gente, vou fazer o seguinte aqui, ó. Peraí. Já são 8h59 da manhã, aí eu vou fazer assim, eu vou liberar vocês para o intervalo agora. Peraí, peraí. Gostor, nessa forma. Tá, Bela. Ó, E0x, ó, E0x é igual a Tx sobre Lx. Tá? Então, gente, presta só uma coisa aqui. Já são 9h, certo? Vou liberar vocês para o intervalo agora, tá bom? E daqui a meia hora eu volto aqui para discutir as duas últimas formas que eu vou passar para vocês. E daí eu passo os exemplos relacionados a tudo isso aí, tá bom? Combinado assim, gente? Beleza, gente. Então, até o intervalo aí, pessoal. Até depois do intervalo, quer dizer, desculpa, gente. E aí? E aí?